De volta dos nossos comerciais, hoje estamos recebendo aqui no programa TPM o consultor de saúde, o doutor Oswaldo Coimbra Jr. Ele que está nos esclarecendo, gente, tudo a respeito da homeopatia. Agora, doutor, é realmente, até a gente estava discutindo isso aqui em off, que não é que a homeopatia seja um tratamento natural, ela não tem nada a ver com fitoterapia, com essa parte, ela realmente é um tratamento diferenciado, que vai pegar uma dinamização daquele princípio ativo, daquela... Na verdade, ela tem a ver, porque a origem da manipulação pode ser um vegetal, como eu falei, pode ser um mineral, bruto. Mas aí é a fitoterapia, é sem a manipulação. Então, quando você pega o bruto, a fitoterapia, a erva, que é chamada de tintura mãe, dilui e através de um processo que se chama dinamização, você tem como retirar o princípio vital, ou energia vital, e potencializar, aí se chama homeopatia. Certo. Tem a necessidade, por isso tem a necessidade de bater o... Não, não, não. O negocinho ainda tem? Por que que tem? O que é o negocinho? Não sei nada, gente. Vamos lá, o que é o negocinho que tem que bater? Explica. Eu lembro que quando você tomava a homeopatia, você pegava o tubinho, e você tinha que dar não sei quantas batidas para pingar a gotinha. Nossa, eu não sei, eu pegava direto. Não tinha uma coisa dela, não tinha? Tinha, é. Na verdade, a homeopatia mudou muito. Eu sou antiga, Ben. Ah, filha, você tá brincando comigo hoje. A homeopatia mudou muito, eu peguei essa fase de transição, né? Pelo tempo que eu tenho de 25 anos de homeopatia. Então, hoje tá tudo muito mais moderno, muito mais prático, muito mais rápido, e muito mais evidente, né? É por isso que tá ganhando tanto terreno. Vamos supor, uma pessoa que está com infecção absurda, uma febre alta de garganta, uma febre bem alta, tipo 42 graus. A homeopatia atua de uma forma imediatista? Atua. Não é legal. Mas um médico com uma formação competente não iria ficar só na homeopatia. Nesse caso, existe a necessidade do complemento. Ah, entendi. Um complementando o outro. Não pode ser muito radical. Exatamente. Eu acho que essa é a modernidade. Por exemplo, a homeopatia, quando você tá utilizando, normalmente, acho que é mal de toda pessoa, só querer utilizar na hora que a coisa tá despencando, né? Ninguém tenta se prevenir. É possível hoje uma mãe que tem um bebê, e desde a hora que nasce, ela já procurar um especialista pra ir prevenindo e consegue realmente resguardar a saúde das crianças? Com certeza. O ideal seria na gestação. Mas, se não houve essa oportunidade, assim que nascer, já começar o tratamento. Eu tenho casos, né? Que no caso agora eu não atendo, né? Porque eu fiz a escolha há um ano de estar na divulgação, escrevendo livros, tudo mais. Mas até um ano atrás, né? Eu atendi milhares de pessoas. E tinha caso, por exemplo, chegava um irmãozinho, né? De alguém que se tratava com homeopatia, e a resposta era muito evidente, de um e de outro. Aquele que mais cedo começou com homeopatia, respondia muito mais rápido, a qualquer técnica. E o outro que passou a tomar homeopatia depois de uma certa idade, ele já tinha menos resposta, ou resposta mais lenta. Então, quer dizer, eu posso prevenir o meu filho, o bebê, de qualquer doença, já utilizando homeopatia, independente de evitar ou não. E um detalhe até mais importante, às vezes sem tomar nada. Se você já toma homeopatia, o teu organismo acostuma a responder, acostuma a lutar. É, que é o certo. Então, você, às vezes, não precisa tomar nada. Você pega o vírus, você se contamina, e o próprio organismo não permite que o vírus se instale. Nossa, que maravilha. Esse livro que você escreveu, Essências de Cristais de Oz, pra que público que ele se destina? Então, a minha intenção, justamente pegando aquele gancho, falando que eu venho dessa época aí, onde tudo era muito mais complicado, pra mim também foi, a minha formação foi muito difícil nessa área alternativa. A própria homeopatia não tinha tanta explicação. Há vinte e poucos anos atrás. Era um pouco respeitada. Era tipo misticismo. Isso, muito misturado com tudo. Mas aí não é culpa do povo. Porque, na verdade, todo embasamento não é daqui, não é ocidental. É todo oriental. É todo oriental. Então, essa sabedoria... E é milenar, né? Milenar. Então, essa sabedoria, ela estava toda, está, né? Toda espalhada e dividida. Em várias culturas, épocas, línguas, né? Então, esse livro, a proposta é ser um facilitador da compreensão do embasamento. Não de nenhuma técnica específica, mas, e sim, do embasamento de todas elas. Porque todas vêm da mesma raiz de conhecimento. Ótimo. Todas. Então, você fala de acupuntura, homeopatia... É, eu vi que você fala de... Todas. É um pouquinho de cada coisa aqui, né? E, na verdade, assim, eu procurei, nesse livro, colocar uma linguagem única e prática. Sem termos técnicos, sem aqueles termos que você tem que ficar buscando na internet, o que é aquilo. É, isso é ótimo. Porque a compreensão do público é extremamente importante. Porque isso é um facilitador. Sim, exatamente. Porque hoje tudo é muito fácil. Até o código de ética agora, aí, médico novo, né? Tá até ajudando nesse sentido também. Eu acho que a internet, televisão, tudo isso é muito bom. Muito ótimo. Só que, ao mesmo tempo, como tem mais acesso hoje, pode bagunçar mais. É, é verdade. Pode confundir. Por isso que é bom uma informação, assim, de uma fonte segura, que as pessoas que queiram conhecer mais, né? Então, a minha intenção foi isso. Ser uma coisa prática. Que você pudesse ler e entender. Parabéns. Até pra fazer tua escolha, né? É, isso aí. Porque com conhecimento, a gente sabe escolher melhor. Sim. Parabéns. Muito obrigada, viu, doutor? Foi ótimo. Obrigado a vocês pela oportunidade. Depois, Celesa. Vamos terminar o programa. Obrigada pela sua explicação. Obrigado a vocês. E vocês devem ter amado, como eu também. Beijos. Tchau. Programa TPM. Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados. Clicou ou vendeu o seu classificado digital.